Eu conheci a Rádio Novo Tempo através de uma amiga, a Wanda, e então sempre que eu ia na casa dela, ela estava sempre ouvindo a Novo Tempo, na rádio, né? Rádio Novo Tempo, e eu comecei a gostar da rádio, dos louvores que eu ouvia e as mensagens, e comecei a perguntar, e ela disse, irmã Wanda, que rádio é essa, né? E ela disse, é a Novo Tempo, essa rádio é maravilhosa, isso aqui é tudo na minha vida, eu escuto essa rádio de dia e de noite, né? Às madrugadas, quando eu acordo, eu já ligo a Novo Tempo, está sempre comigo, né? E eu queria ter um radinho para mim também, como eu trabalhava com, vendia cosmético, aí então eles falaram que se eu comprasse um determinado produto, que eu ganharia um rádio, e era interessante que era um radinho assim pequenininho, parecendo uma bolinha assim branquinho, bem lindo assim, bem pequenininho, né? Então eu me apaixonei pelo rádio, e disse, agora eu vou escutar a rádio Novo Tempo, então eu fui e comprei os cremes ali, os produtos para ganhar o radinho, né? Então eu consegui ganhar, então eu colocava assim na cozinha, penduradinho assim, ficava ali a manhã toda, durante o tempo que eu estava em casa, eu estava sempre escutando a rádio Novo Tempo, né? E depois, só que aí era até a rádio, a TV eu ainda não tinha assistido, né? Aí depois eu fui para, eu já estava aqui em Santa Catarina, aí fui para a Bahia, porque a minha irmã mais velha ficou doente, né? Então lá eu fui para a casa de uma irmã, a irmã Salma, e ela me convidou para ajudar ela na casa dela e uma ajudar a outra, né? Então a TV dela era ligada na Novo Tempo direto, porque ela disse que ela não queria que a mãe dela gostasse muito de assistir novela, e ela não queria, então ela já deixava, quem chegasse na casa dela tinha que assistir a Novo Tempo, não tinha outro canal para assistir, né? Então eu ficava ali com ela, e fazendo o almoço, e limpando a casa, e sempre assistindo a TV Novo Tempo, né? Era caixa de música, me lembro, na época era o programa da Tia Cecel, eram vários programas da TV, né? Então foi nesse momento aí que Deus começou, através da Novo Tempo, a trabalhar mais na minha vida, né? Porque foi um momento difícil que eu estava passando ali com a Salma e tudo, então assistindo ali a Novo Tempo, e a minha irmã estava internada, né? Ela estava com câncer, e então foi naquele momento ali que eu tenho certeza que foi a TV Novo Tempo que me ajudou naquele momento difícil, depois a minha avó também veio a falecer, e foi muitas coisas acontecendo assim ao mesmo tempo, né? E eu com saudade do meu esposo, ele sofrendo aqui, eu lá também com saudade dele, então eu me lembro que um dia antes da minha irmã falecer, a irmã Salma pediu que eu ficasse lá na casa dela para... não era nem o meu dia de trabalho, mas que eu ficasse porque ia um rapaz montar um armário para ela e ela precisava sair e pediu que eu ficasse ali para receber o rapaz ali. Aproveitei para fazer algumas coisinhas que eu não fazia nos outros dias, que não dava tempo, mas foi o momento... Eu fiquei assistindo a Novo Tempo, ali o tempo todo, aproveitei para assistir. Então eu me lembro que eu fiquei assistindo ali a Novo Tempo, e no dia todo ali, esperando o rapaz, ele chegou bem tarde, mas eu creio que foi Deus que preparou aquele momento, porque no outro dia o meu cunhado já me ligou cedo e avisou que a minha irmã tinha... ela tinha falecido, né? Então eu... Eu sofri, no momento não foi fácil, mas eu não fiquei assim, desesperada, como eu achei que eu ia ficar quando eu recebesse a notícia, né? Porque Deus já tinha me preparado através da TV Novo Tempo. Então foi daí que nunca mais eu deixei de assistir, nunca mais eu deixei de falar para as pessoas e eu falei também, eu quero ser um anjo da esperança, eu quero ajudar nesse projeto de salvar vidas, de alcançar tantas pessoas como eu tenho assistido hoje, ver quantas pessoas são alcançadas e eu tenho um sonho de cada vez mais ajudar. Eu coloquei as minhas netinhas também, a Paola, a mais velha, a Alice, a Luana, que fez dois aninhos sábado, né, também, para ela ser anjo da esperança também, né, para ajudar as pessoas a conhecer o amor de Deus através da TV Novo Tempo.